A CIDADE NO BRASIL Seja por onde for Seja com quem for Irei, irei, irei Errei, irei, irei Há um peso em mim Há um peso que deixa em ti Há um nós sem ponta Há um nós nem conta Que haja amor onde hoje é sofrida Que haja paz onde ontem sofrir Que esta pele seja amada Para ser melhor de mim Para ser o melhor de mim Voltei a sentir-me em mim Voltei a vestir-me de cor Jasmin Cantei, chorei a mãe Que bonito assim Bonito assim Sou feliz assim Feliz assim Que bonito assim Bonito assim Bonito assim Sou feliz Que esta pele Seja amada Para ser o melhor de mim Para ser o melhor de mim Assim Estrova Especial 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 area